Já estamos de volta, a gente vai direto para o Senac. Lá vai ter um bate-papo muito legal com um cara que manja tudo de moda. Quer saber quem é? Meu futuro Senac. É tão legal a gente poder andar na moda, né? Aliás, você sabe o que é tendência de moda? Pegou já. É um estilo. Tendência de moda? Não sei. Você procura andar nas tendências da moda? Ah, procuro, né? Procuro. Depende, se eu gostar da roupa. Por que você acha que é importante a gente andar na moda? Acho mais pela aparência mesmo. No meu ponto de vista, é importante a gente se sentir bem. É importante porque às vezes a gente não está aí para o pessoal ficar reparando e ficar falando. E para você que quer saber mais de moda, o Senac tem uma coisa muito legal, um bate-papo, né, Carlos? Isso mesmo. Teremos aqui um bate-papo com o Alexandre Rekutkovic no dia 24 do 11 agora. O que vai ser abordado nessa conversa? É um bate-papo sobre moda, sobre o mercado da moda, um pouco sobre criação, né, a criatividade no mercado da moda, no mundo da moda. E é um estilista aí, né, de renome internacional que tem muito a nos oferecer de informação. Carlos, quem é que pode participar? É só gente da área? Não, não. As inscrições estão abertas, né, para o público em geral, através do site do Senac, São José dos Campos. E qualquer pessoa pode participar, principalmente os interessados, né, no mercado da moda, em moda, enfim. Eventos como esse reforçam, na verdade, essa força que o Senac tem com a moda, né? É, realmente. O Senac é reconhecido, né, nacionalmente, internacionalmente, no mundo da moda. Participa aí de vários eventos aí, São Paulo Fashion Week e outros eventos aí nacionais. Fique ligado, então, para participar desse bate-papo tão legal. Vai ser agora dia 24 de novembro e você pode saber mais pelo sp.senac.br barra sjcampos ou ligando para o 21349000. Multiplique suas chances, faça a Senac. Viu que bacana? Eu não vou estar fora dessa, com certeza eu vou estar lá. Quer saber mais, então, e se informar? É só você entrar no sp.senac.br barra sjcampos. Em Guará também está rolando muita coisa legal. Fique por dentro, então, no sp.senac.br barra Guaratinguetá. Agora é o momento de abrir bem os ouvidos, que tem uma bronca no Cala a Boca e Escuta. Oi, jovens. Eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês. Esse negócio também de Facebook. Por favor, gente, não coloque seus endereços, telefone. Isso é muito perigoso. Adoro, adoro o perigo. É muito bom ter Facebook, mas é para saber usá-lo para coisas úteis. Eu amo vocês. A juventude é maravilhosa, gente, mas tem que saber ir. Tá aí, curti, viu, essa bronca, viu? Não tem que expor sua vida mesmo no Face ou em qualquer mídia social, né? Tenha um pouco de senso, né? E proteja-se. Muito legal. Agora a gente vai saber o que está rolando na rádio mais ouvida do Vale do Paraíba, a Estério Vale. Bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Oi, gente. Está no ar mais um Frequência Estério Vale. É aquela hora para você ficar ligado no que está acontecendo no mundo da música e também as novidades da rádio Estério Vale. E nessa semana, o destaque da Estério Vale é Pitbull Back in Time. Back in Time é o tema do filme Mibi, Homens de Preto 3. No clipe, Pitbull se vestiu como um dos agentes, colocando-se na cena do longa de ficção científica junto com Will Smith e Tommy Lee Jones. Durante o clipe, o artista se encontra com extraterrestres em um restaurante chinês e ainda dança com a plateia em uma festa de moda. O clipe é bem divertido e você pode conferir na página oficial do República 1039 no Facebook. Vem aí, Mega Balada Retro com o super show do Kid Abelha dia 1º de dezembro no Luso Brasileiro. E você pode garantir os seus convites nos pontos de venda. Anote aí. Na doceira Marinela, nas lojas Art Rock, na padaria Pão Chique e também na Lloyd's Turismo. Kid Abelha dia 1º de dezembro no Luso Brasileiro com a Mega Balada Retro. É promoção exclusiva da Estério Vale. E na semana que vem tem mais frequência Estério Vale. Eu espero por você, hein? Tchau! Estério Vale, de bem com a vida. Eu quero dar um toque, então, reforçar o show do Kid Abelha dia 1º de dezembro no Luso. Vale a pena ir conferir que é muito legal. E olha só, o Rafael Viana agora vai conversar com a gente sobre essa experiência que ele teve como dirigir no teatro. Será que ajudou ele como ator? Isso e um pouquinho mais no Drops. Você acha que para você como ator, já ter dirigido ajuda? Você cresce? Com certeza, ajuda bastante. Ajuda bastante. Eu estava conversando com o pessoal e o pessoal estava me falando que a Alia estava bem nervosa hoje com a inauguração da loja. Eu falei assim para ela, é exatamente a sensação que eu senti quando eu dirigi o meu primeiro espetáculo. Porque uma coisa é uma estreia com um ator. Eu tenho aí 13 anos estudando teatro. Tensão você vai sempre ter, o nervosismo você vai sempre ter, mas é uma coisa que você sabe lidar. Quando eu fui dirigir o meu primeiro espetáculo, assim, eu quase não consegui dormir. Estava tenso com tudo, ligado em tudo. É muita responsabilidade, você quer que tudo saia, não necessariamente como planejado, mas que tudo corra bem. Porque os imprevistos acontecem e o bom teatro para mim é exatamente esse teatro vivo, que você trabalha com aquilo que está acontecendo aqui e agora. Você está fazendo novela, vai fazer novela, aliás, já fez, mas não deixou o teatro de lado. Por que isso? Então, porque eu comecei no teatro, as minhas referências todas são do teatro. Eu comecei a fazer televisão tem dois anos. Na verdade, eu fiz uma novela em 2006, depois fiz um seriado, mas assim, a rotina mesmo da TV, o dia a dia, de você gravar diariamente, é uma coisa que eu comecei a viver em 2010. E de lá para cá, eu estou indo agora para a minha quarta novela. Está sendo uma experiência muito bacana. A televisão, ela trabalha com outro ritmo. Você como ator, a construção do personagem é diferente. No teatro, você tem todo um tempo de preparação, de mergulho na obra, e você sabe exatamente o caminho do seu personagem. A novela é uma obra aberta, que vai depender muito do retorno do público e muito da sua contribuição como ator para aquele personagem. E é muito bom, porque em um dia você grava 15, 16 cenas. O seu campo emocional, sua forma de acessar a sua emoção é diferente, porque você vai de uma cena para outra com emoções completamente diferentes e num ritmo super veloz de televisão. Infelizmente, o República já está chegando no fim, e como a gente começou falando da Lady Gaga, a gente vai terminar também com ela, ou melhor, com o cara do outro lado do mundo cantando Poker Face, o sucesso aí de Lady Gaga. Beijão para vocês, um ótimo final de semana, juízo, e até semana que vem. Beijão para vocês, um ótimo final de semana. 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 Beijão para vocês, um ótimo final de semana.